Hoje, finalmente, vamos estudar sobre o Ben-Nuní, capítulo 12 do Tânia, que começa explicando o que é um Ben-Nuní, que a tradução literal é intermediário, mas ele não é nada intermediário, o máximo que o ser humano, qualquer judeu, pode conseguir chegar é ser um Ben-Nuní. Nem todos podem conseguir chegar a ser um Tzadik, mas Ben-Nuní, todo judeu pode conseguir chegar a ser o auge. Então, explica o Tânia, o Ben-Nuní é aquele que o mal não domina nos vestimentos do pensamento e falhação dele, nem um pouco, ou seja, a guerra que tem entre o instinto mal e o instinto bom, entre a alma animal e a alma divina, que a gente falou que são como dois reis querendo conquistar uma cidade, que é o corpo. Então, o corpo, que é a cidade, está totalmente cheia só de pensamentos bons, de falas positivas, de ação na prática, todos os órgãos do corpo só para coisas boas. O Ben-Nuní diz o Tânia, aquele que não peca, nunca pecou e nunca vai pecar. O que quer dizer? A gente olha para ele, o nível que ele está agora, a devoção que ele tem é um nível que eu olho para ele, esse homem nunca pecou, esse homem nunca vai pecar. Pode ser até que ele já pecou e fez te chuvar, mas o nível que ele está agora de conexão, a gente olha para ele, ele nunca pecou, ele nunca vai pecar. Então, na vestimenta do pensamento e falhação, na prática, o Ben-Nuní não faz nada de errado, mas a alma dele, o desejo, o intelecto, as forças da alma, que é a lógica, o modo de olhar, e os sentimentos, as vontades, isso, a alma animal está lá forte. Ele ainda não conseguiu dominar e acabar com a alma animal, que nem o Tzadik, que a gente falou que ele já transforma a alma animal em bom, ou pelo menos deixa aquilo em minoria. O Ben-Nuní não, ele continua tendo vontades ruins, continua tendo prazeres, mas ele consegue controlar a ação. Diz o Tânia, não sei em momentos específicos, como na hora do Shemá. Na hora do Shemá, o momento da grandeza do intelecto, o momento da gente conseguir refletir sobre o amor a Deus de uma maneira mais forte, as brahô do Shemá antes, que são o decreto dos sábios, são pra gente se preparar pra sentir esse amor, essa chama de fogo por a Shem no Shemá. Então, tem momentos que o Ben-Nuní pode ter uma empolgação tão forte que naquele momento, não só que ele tem pensamento, falha, ação, na prática, tudo correto, também a razão e a emoção, as vontades dele também, ele só vai ter um prazer correto, um prazer positivo, naquele momento de Dvekut, naquele momento de êxtase ou algo assim. Mas depois, quando ele volta pro dia a dia, volta o prazer, volta o prazer de querer fazer alguma coisa errada, mas o Ben-Nuní controla e domina sempre fazendo o correto. Então, ele tem uma luta diária, 24 horas por dia, e ele sempre ganha. Isso é o Ben-Nuní. Ele continua com a sua vontade ruim, mas na prática, no pensamento e falhação, ele só faz o correto. Tem momentos específicos de grandeza do intelecto que ele consegue também ter prazer por coisas boas, nem pensar. Ele tá tão focado na reza que ele nem pensa em fazer uma coisa errada. Mas esses momentos específicos, quando ele volta pro dia a dia, o instinto mal volta e acorda, vamos chamar assim, só que o Ben-Nuní controla pra não deixar de se manifestar no seu corpo de nenhuma maneira possível.